O Estádio Nacional de Brasília, que está sendo construído para a Copa do Mundo de Futebol de 2014, é uma das obras que se destacam por ter reduzido o impacto ambiental. Além de evitar desperdício de material, tem alta eficiência no consumo de energia. Lá, a água usada na lavagem das bicas, as betoneiras, por exemplo, é reutilizada na lavagem dos pneus dos veículos que circulam pelos canteiros de obras. Para o estádio ser construído, foi necessário retirar árvores ao redor. Como compensação, 5 mil mudas foram oferecidas para a administração de Brasília. Maior Copa do Mundo da história em 2014. Aposta num mundial sustentável em termos ecológicos. O novo Estádio Nacional de Brasília é um gol de placa neste sentido. Tudo é reaproveitado. A areia do canteiro de obras estava embaixo do gramado do antigo estádio Mané Garrincha. Já o concreto da velha arquibancada virou brita e vai pavimentar uma das rampas de entrada da futura arena, que também é chamada de eco-arena. Os materiais utilizados na construção, como a madeira, também são quase 100% reutilizados. Nós usamos aqui no consórcio a maioria das madeiras, uns 80, 70% dos madeirites, no caso, nós usamos para lajes. Mas fazemos concreto, fazemos as formas de madeira, dá para ser reaproveitado em todos os lugares. Quando não tem mais jeito mesmo do reaproveitamento, trazemos para cá, tiramos os pregos, tudo direitinho, e fazemos doação. O aço também não escapa da reutilização, principalmente os de espessura mais fina. E para esta operação, contas precisam ser feitas. Quando a gente tem um corte grande, que sobra as pontas, no caso, igual a gente tem um corte de 10 metros, a barra é de 12. Sobra um pedaço exato de 2 metros. Quando a gente tem outro corte relacionado com um pedaço pequeno, que seja 2 metros ou 1 metro, essa sobra que a gente tem que estar depositada na nossa área, como vocês estão vendo aí, a gente reaproveita ela nesse corte exato. Como é um pedaço, a gente não vai cortar outra barra, a gente vai cortar os pedaços que a gente tem como reaproveitar. Neste espaço, o que não é reutilizado, é separado para reciclagem e vendido a cooperativas de Brasília e Goiânia, menos os resíduos considerados perigosos, como os materiais dos ambulatórios que atendem os operários. Esses resíduos perigosos, eles vão para uma empresa em Goiânia também, que vai para a incineração. Eles vão para a incineração, a empresa vem buscar de 15 em 15 dias. O consórcio responsável pela obra estima que, desde o início da construção do novo estádio de Brasília, em julho do ano passado, mil toneladas de materiais foram direcionados para reciclagem. Mas para as cooperativas comprarem tudo o que sobrou da construção, como metal, papelão, papel e plástico, elas tiveram que tirar uma licença ambiental. Todas essas ações, essas boas práticas ambientais que vocês presenciaram, é justamente para atender esse mais alto nível da certificação LID, que é o Platinum. Então, além do que vocês viram, a gente vai ter também instalação de placas solares, na cobertura do estádio, nós vamos coletar toda a água da chuva que for precipitada na cobertura. Essa água vai ser reaproveitada tanto para a lavagem do estádio, internamente e externamente, como para o paisagismo e para a irrigação do campo de futebol. E aí